O mundo não precisa de tristeza Espere que a vida sempre chega no lugar Mude sua mente com certeza, tudo vai lembrar Pelourinho, Massenhó, Tambaú, Maranhão Litoral e Natal, celebrar o sertão Dê um sorriso pra iluminar Pra tornar seu dia melhor Veja a alegria se manifestar Em todas as coisas ao nosso redor O mundo não precisa de tristeza, só de amor Viva em harmonia com a natureza, veja o sol se for Espere que a vida sempre chega no lugar Mude sua mente com certeza, tudo vai lembrar Pelourinho, Massenhó, Tambaú, Maranhão Litoral de Natal, celebrar o sertão Dê um sorriso pra iluminar Pra tornar seu dia melhor Veja a alegria se manifestar Em todas as coisas ao nosso redor Dê um sorriso Dê um sorriso pra iluminar 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 Dê um sorriso pra iluminar